Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, Senhor Presidente, na tarde de hoje eu vou para a tribuna do Senado Federal para fazer breves comentários a respeito de uma decisão que foi adotada essa semana, aliás, ao mês próximo passado, com relação a um grande empreendimento que nós estamos ao longo de muitos anos lutando para levá-lo para Alagoas. É com relação, Senhor Presidente, ao estaleiro Eiza. Senhor Presidente, após mais de três anos de análise, através do Ibama, de um processo que concedia licenças ambientais para a construção de um estaleiro na região sul do meu Estado, o Ibama, até que, enfim, com mais de três anos de análise do processo, muito complicado, no final do mês próximo passado, concedeu a licença prévia para a instalação e construção, melhor dizendo, do estaleiro Eiza no município de Coruripe, na região sul de Alagoas. Gostaria de fazer agora, Senhor Presidente, considerando que essa etapa inicial já foi ultrapassada, um alerta no que diz respeito à continuidade do processo. Agora nós vamos ter as etapas para a concessão da licença de instalação e, logicamente, que o mais, o principal, que são as fontes de financiamento para a consecução daquele empreendimento. Anunciada em julho, essa licença era guardada desde 2010, quando o Grupo Sinergi decidiu construir o estaleiro no município de Coruripe com investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões, com previsão de gerar emprego na ordem de 10 mil empregos direto e na cadeia com aproximadamente 50 mil empregos indiretos, com a instalação de diversos segmentos produtivos para fornecimento de produtos e serviços ao estaleiro. O processo de licenciamento foi longo, com muitas dificuldades, informações desencontradas. Todo esse cenário gerou expectativa e dúvidas entre os que participaram e acompanharam o procedimento, mas acredito que tenha colaborado no aperfeiçoamento do projeto e reforçado a sua importância para os alagoanos. Vencida a etapa da licença prévia, farei dois apelos, Sr. Presidente. Um apelo é pela aprovação das fontes de fornecimento, financiamento, melhor dizendo, e outro pela concessão da licença definitiva. É interessante chamarmos a atenção do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. Três presentes econômicos geram desenvolvimento para o País, para que garantam as linhas de financiamento necessárias para a concretização deste empreendimento, de extrema necessidade e de extrema importância para o desenvolvimento de Alagoas e da melhoria da qualidade de vida dos alagoanos, e, se é de melhoria para Alagoas, consequentemente é de melhoria para o Brasil. Com início dos trabalhos do pré-sal, já existem demandas para a fabricação de plataformas de processo e armazenamento de petróleo e os navios sonda, isso sem falar na demanda do mercado internacional por embarcações mercantes, offshore, portuárias, militares e de apoio. Estes empreendimentos do segmento naval compreenderam a importância da iniciativa para o Estado e está nos seus planos buscar financiamento também para que pequenas fábricas e prestadoras de serviços familiares possam se credenciar como fornecedoras. A euforia desses empresários é justificada pela previsão de produção de quatro a oito unidades por ano de embarcações. Além do mercado interno, o EISA-Lagoas também deverá atender ao comércio internacional. A proposta de financiamento do EISA já foi, Sr. Presidente, aprovado pela área técnica do Fundo da Marinha Mercante, do BNDES e a guarda-análise do Conselho Diretor do Fundo. O financiamento do EISA movimentará toda a economia local, que deverá fornecer desde os insumos para as refeições dos trabalhadores até produtos mais complexos para a fabricação dos navios. Assim, empresas familiares, pequenas e médias, poderão crescer e novas empresas chegarão ao mercado. O Grupo Sinergi espera atrair até quatro indústrias de grande porte para completar a Operação EISA em Alagoas. Como resultado, a população terá geração de emprego e renda, além da implantação dos investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e habitação. O fomento a um empreendimento como este demonstra como o BNDES, Banco do Brasil ou Banco do Nordeste podem cumprir sua vocação de promover o desenvolvimento regional, reduzir o abismo entre os investimentos destinados ao Sul e ao Sudeste em comparação ao Norte e ao Nordeste. Peço, faço um apelo à Sua Excelência, a Presidenta Dilma, que nos ajuda a acelerar a apreciação do projeto nos órgãos que irão, logicamente, fazer esse financiamento, Banco do Desenvolvimento BNDES, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, porque meu Estado, que ocupa os últimos lugares de desenvolvimento humano e que sofreu com o descaso de décadas, não pode perder ainda mais tempo. Foram três longos anos de espera apenas para conseguir a licença de implantação, justo no momento em que a indústria naval se mostrou com grande potencial de expansão do Brasil, devido ao pré-sal e no mercado internacional. O governo federal já demonstrou que acredita na indústria naval como vetor de desenvolvimento, quando concedeu financiamento para o estaleiro Atlântico Sul em Pernambuco, que já está, já começa a haver resultados. A Lagoas não podia e não pode perder a oportunidade de ter empreendimento como este. Outro apelo que gostaria de fazer, meus colegas, senadores, é que novela da licença prévia não se repita para a concessão da licença definitiva. Se a licença definitiva for concedida até dezembro, as obras começarão até o final do primeiro trimestre de 2014. Se seguirmos este cronograma, a primeira fase do EISA será inaugurada em 2016 e o primeiro navio será construído em Alagoas em 2018. ao comentar o porquê do grupo não ter desistido de investir em Alagoas devido à demora na concessão da licença, o diretor do Sinergi, Germán Fromovic, essa autora entrevista que, além do local apropriado e das condições próprias do Estado, disse, abre aspa, Alagoas não é uma opção, é uma obrigação. Eu acho que o governo federal e os brasileiros em geral deveriam se preocupar com investimentos, não só concentrados nas áreas mais desenvolvidas, mas ter a obrigação de promover ações nos locais mais carentes e necessitados em termos econômicos e sociais como o Estado de Alagoas, fecha aspa, seu presidente. Se a iniciativa privada compreendeu isso, espero que os órgãos do governo envolvidos na concessão da licença definitiva e do financiamento se sensibilizem. Eu gostaria de agradecer na oportunidade em que faço essa manifestação. Logicamente que o governo do Estado de Alagoas que em todos os momentos e em nenhuma oportunidade aefecer o ânimo de que este empreendimento era interessante e seria efetivamente cuidado pelos órgãos governamentais para que o ex-Alagoas pudesse ser instalado. Gostaria também de fazer aqui uma observação e ao mesmo tempo a ressalva falar com o secretário Luiz Otávio Gomes que foi um dos baluartes persistentemente fazer com que as coisas pudessem acontecer da interlocução entre o Estado de Alagoas o governo do Estado e o grupo Sinergi que não desistiram de Alagoas acreditaram nas potencialidades e no povo de Coruripe e foram além pensaram no valor econômico e social para Alagoas e para o Brasil. Peço aqui que deixem de cumprir as exigências. Peço aqui não peço que deixem de ser cumpridas as exigências e ritos legais mas que entendam a importância do projeto e o impacto na vida dos cidadãos alagoanos aos envolvidos no processo que demonstrem empenho comprometimento para obtermos o financiamento e a licença definitiva assim como nós fazemos quando insistimos e percorremos todos os caminhos para alcançarmos a licença de implantação. Aos senhores que fazem o IBAMA nós fazemos aqui um apelo senhor presidente para que nesta etapa segunda da concessão da licença de implantação lógico que os estudos já foram pretos na licença prévia as análises já foram todas perfeitamente finalizadas lógico que a complementação não deverá passar por mais três anos como passou a licença prévia para a instalação deste empreendimento que trará sem dúvida nenhuma a melhoria da qualidade de vida bem como trará o desenvolvimento para o estado de Alagoas para a região sul para o município de Coruripe e particularmente especialmente para o Brasil seu presidente porque com a presença do presidente Lula no governo da república ele pôde restabelecer a indústria naval que ela já se encontrava em estado de falência ou de pré-falência então com esse só argumento logicamente que através da Petrobras que é a grande responsável pela encomenda dos equipamentos para o pré-sal e para o transporte em navios do petróleo que a plataforma brasileira explora assim seu presidente eu agradeço a vossa excelência e agradeço aos senhoras e senhores senadores pela oportunidade muito obrigado muito bem cumprimento senador o bem